Olá a todos, eu estou aqui com a doutora Elenara Ribas, ela coordena um projeto do Ministério da Saúde, que é operado pelo Hospital Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul, e é um projeto que envolve 15 e hospitais, e o nome desse projeto é o projeto do Paciente Seguro. Essa entrevista, essa curta entrevista, aproveitando que estamos aqui no QualiOSP 2017, saber da doutora Elenara os principais aspectos desse projeto, as suas etapas, e que ela fale um pouco do evento que vai acontecer no dia 30 e 31 de março de 2017, agora em Porto Alegre. Olá, é um prazer estar aqui e falar sobre esse projeto que é tão bonito e tem uma característica tão envolvente, que é compartilhar conhecimento entre o Hospital Moinhos de Vento e esses 15 hospitais que estão espalhados em todo o território nacional. O projeto, ele tem alguns aspectos importantes de implantação do núcleo de segurança do paciente e um braço educacional muito importante. Educação significa tanto a educação do usuário, como a educação dos profissionais de saúde, tanto de forma presencial quanto de forma virtual. Então, é um trabalho que vai se estender até o final de 2017. E o evento agora, no dia 30 e 31 de março, o que vai acontecer nesse evento? Esse evento, que é chamado o primeiro encontro internacional do projeto Paciente Seguro, ele, o principal objetivo dele é compartilhar experiências. Então, nós vamos ter oportunidade de compartilhar experiências com pessoas que já são reconhecidas na área de segurança do paciente, o Victor, que vai falar pelo Proqualis, o Ministério da Saúde, alguns hospitais que estão fazendo melhorias e processos inovadores, mas também nós vamos ter uma grande parte do evento em que os hospitais do projeto vão mostrar momentos, atividades e processos em que eles avançaram, ou que eles são muito bons. E a ideia é que nós todos aprendamos juntos, que a gente também tem o que ensinar, mas a gente sempre tem o que aprender. Lenara, eu queria te perguntar para encerrar, como é que você pensa, esse projeto já tem um ano de duração, mais ou menos isso, e como é que vocês estão pensando em termos de uma sistematização dos resultados, de forma que isso possa gerar sucessivas ondas? Como é que vocês estão pensando nisso? A metodologia que nós estamos usando é a metodologia da ciência da melhoria. Então, nós estamos compartilhando ideias de mudança entre os hospitais, mas, principalmente, dentro do próprio hospital, coletando dados, indicadores para os processos, os que são obrigatórios são os que estão no programa, nos protocolos do Ministério, mas também alguns outros indicadores de processo que a gente entende importante em alguns indicadores, em alguns protocolos, desculpa. E, com isso, nós, no final do projeto, vamos ter informações quantitativas relacionadas ao sucesso das ideias de mudança que foram implementadas nas instituições. Então, um dos critérios de sucesso do projeto é que ele tenha metas quantitativas, que ele tenha resultados quantitativos no final desse ano. Para isso, nós precisamos, nós temos só um ano para mudar o processo, nós precisamos ter uma intensidade de atuação dentro das instituições muito grande. Então, nós estamos muito próximos dos hospitais, mas nós temos também monitoramentos de indicadores quantitativos todo o tempo. muito bom. Quero agradecer à Dra. Elenara e, após a realização do encontro internacional sobre o projeto do Paciente Seguro, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma nova entrevista contando dos resultados do encontro. Muito obrigado e um abraço. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço. ... ... ... ... ... Obrigado.